Já pensei em parar, cair, me levantei, tô na luta do foco Confesso, não gosto de falhar, meus anjos e demônios me deixaram de lado Juro que eu não gosto de chorar, sobrecarregado com o peso da glória É que o homem era só um menino e todas ficam atriques na com sua trajetória Ouro no pescoço, nada é ouro no dente, terror dos invejados, tesouro pingente Vinte e dor meu furo, tu vê que eu sou maluco, cara de ódio Pra mostrar que eu tô puto, não rendo pra ninguém Problema do estado, montei meu castelo, botei medo no diabo Suas atitudes me provam o contrário, bandido que é bandido é sempre respeitado Alexa, ativando o modo revoada Tudo bem, a partir de agora vai começar a sequência dos 15 minutinhos no pique do latão Com o mais ritmado da zona sul O Jay ele é foda Se tem baile no morrão, já sabe onde é o setor Quando o Jay, malvadão, foi ele que convocou Com nós o pente é certo, sem sentimento de amor Compromisso é a camégua que o RW foi fim Se quer cair com o popô, novinha Tá parada, entendeu? Ela voltou a perereca daquele jeito Tem à certa depois do baile Tem à certa, depois do baile Mãe o maciado, minha maciado, minha maciado, minha maciado Bola pra dentro, me almoça Eu vou jogar da tia da frequência do rato Fugiu tão bailão e deixa as partes brotar de longe Várias malucas no contato Alemão nem sobe porque sabe que a bala come Elas gostam de baile de imaginal Que essa Rá na Glock, que essa Rá no parafól É foto estampada lá no balanço geral É dar pros amigos que tem a cara de mal É normal Elas gostam de baile de imaginal Que essa Rá na Glock, que essa Rá no parafól Que a foto estampada lá no balanço geral É dar pros amigos que tem a cara de mal É uma bola vinha, o carro bicho na pista com várias antenas Mas é claro mano que essa notícia saiu no da cena Ouro lá, a margem temporalizada no perfume Escutando só as bravas do Kevin o tipo volume Tapa na capa na cara de um bico Tapa na cara de todas as filhas Quer viver? Quer viver? Ligar na TV Quer ir invadir a fala do mal da minha fama Só falar que nós não fugia, que não merecia, que não era nada Só ficar votando, faz do bem, nós levando o grande papado O Jay, ele é foda Toma sequência de tapa na cara, toma sequência de tapa na bunda Senta na pica, vai fazendo teste, se for promovida tu vai pra surumba Senta na pica, vai fazendo teste, se for promovida tu vai pra surumba Tapa na cara, vai fazendo teste, se for promovida tu vai pra surumba Senta na pica, vai fazendo teste, se for promovida tu vai pra surumba Me bota, Felipe Red, me foca, me arranha, me bota Ela gosta aqui, mas catuca no nela, catuca no nela, catuca no nela, catuca, catela Me d�� como quina a nariz que ela crenca no nela, catuca no nela, catuca no nela, catuca no nela, catuca, catuca na nela, catuca na omede Pico Pequeno Pequeno, animations e corras e la cristalina na robai Coloca a mão no meu garoto E passa a linguinha na minha cabecinha Depois encaixa na buceta e deixa ela molhadinha Toda molhadinha Agora é só ficar de quarto Vem seu baile, vem seu baile, vem seu baile Do complexo, 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 vem seu baile é outra parada entendeu... Ela vai usar a perereca daquele jeito Passa o pau na jota tela O momento é agora A vinheta com calor, sei que você tá com sede A vinheta com calor, sei que você tá com sede Vou passar, vou passar, tô a chequinha no cacete Vou passar, vou passar, tô a chequinha no cacete Vou passar, vou passar, vou passar, vou passar, vou passar Vou passar, tô a chequinha no cacete Vou passar, vou passar, vou passar, vou passar, vou passar, vou passar Vou passar, tô a chequinha no cacete Subiu ... Tô lá batendo Os amigos aqui da Péia Os amigos aqui da Péia Os amigos aqui da Péia Vai mandar paelax, dá surra de piroque Dá porradax, a porradax... Tem mare a fuzil Vou te levar pra minha surrua A carga chora na piqueira enquanto o meu bolso sorri Se o crime não fosse bom, bebê, eu não ia tá aqui E os amigo privadão já já vai cantar lhe rir A visa vai ter bailão quando a tropa toda sai Ela vem procurando o setor, fumando, canto, puxar do lanço É um riso, é um riso, é um riso, é um riso Já no efeito do MD, essas puta nunca cansa Tá suave, morador, é lazer da segunda Se ela vem, volta no meu setor, fumando, canto, puxar do lanço Ela rebola na minha PT pra mostrar como ela dança Já no efeito do MD, essas puta nunca cansa Tá suave, morador, é lazer da segunda Se ela vem, volta no meu setor, fumando, canto, puxar do lanço Ela rebola na minha PT pra mostrar como ela dança Já no efeito do MD, essas puta nunca cansa Tá suave, morador, é lazer da segunda Quer os amiguinhos que tá de PT Se não tiver de igual que ela nem olha pra você Me trepam a boca e agora eu tô de festa E meio ao clube no Vale a Checa E ela não é essa demais Não me queria e agora Me dá pra você O sadu sabe, amo seus peitos de eles Mostra o meu talento Aí eu me concentro em duas coisas ao mesmo tempo Aí eu me concentro em duas coisas ao mesmo tempo Vem cremosa, safadinha Taca tchaca 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 Pou lá pra dentro, MENOSSA! Tira na boceta, pica ali na boca Hoje que nós bota-me-foder na tarta Tudo momento é o corte ali na bunda Tira na boceta, pica ali na boca Hoje que nós bota-me-foder na tarta Todo momento é o... Bota na boca, bota no meu mundo Bota na boca, tira na boceta Tira na boceta, soca na boceta, soca na boceta Tira na boceta, pica ali na boca Hoje que nós bota-me-foder na tarta Sei que eu te gosto é dar sequência braba Então cê tá me apica, sua filha da puta Desce que a bunda fazendo virula Sabe que a bunda fazendo virula Buna na pícara, buna na pícara, buna na pícara Pica-se e pula Copos e copos de sal você gosta O de 4, de 4, o de 4, o de 4, o de 4 É de outra maneira Vimuleve, vimuleve! Vimuleve, vimuleve! Vem, vem, vem passeando a sacadaza Pega uma bicaretta, bota a bota Pica reta, bota a bota Picareta, bota a bota, na bicaretta Bota a bota Paga minha bicareta Bota a bota, fica quieta, bota a bota, fica quieta, bota a bota Mas pode nem ser gostoso Ô moça, coloca bem devagarinho, garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça, coloca bem devagarinho, garota, bate a bunda forte nos aqui Então encosta, 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 encosta nas menina que tá dançando de quadro Então encosta, 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 encosta nas menina que tá dançando de quadro Vamos brincar de índio Mas tem mocinho pra me pegar Venha pra minha tribo Vem fumar cachimbo Joga a buceta rosa na cabeça do meu pico Ai, caritinha, cheiro tocando é outra parada, entendeu? Elas vão chorar perereca daquele jeitão Vem fumar cachimbo Vem fumar cachimbo Joga a buceta rosa na cabeça do meu pico Tu diz que quem gosta de rua é índio Vem fumar cachimbo Vem fumar cachimbo Vem fumar cachimbo Vem piranha 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 Que balão eu confesso que já estava na onda Você chegou e me pediu de novo no banco de carona Agora a vida eu não paro mais A onda que eu tô eu não paro mais Gente que eu doido eu não paro mais O ódio que eu tô eu não paro mais Senta firma pela camiseta Senta firma pra caramba Pra caramba eu me apaixonei Saudades que eu não paro mais Almoço a pé Eu tô eu não paro mais Eu vou eu não paro mais Eu vou eu não paro mais Tudo aconteceu A manda minha talpente, ela já vem no plano Pra fazer minha mente, ruim pra fim safado Quase pesa o lente, nem meu ponto Quanto mais crescente, minha tome não acabou Colocando a mão por dentro, a tome não chora O banco do corona desce a fumaça só Depois que acende o velho que a mossa corte Vai, 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 vai Na onda, foi assim que nós fudeu Na onda, pede pra parar nem eu Vai, 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 vai A foda que aconteceu Mais uma jota que se envolveu Não teve jeito aí mais uma vez O tempo foi mais forte que eu Vai, 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 vai Tudo aconteceu Pavei meu louco nas águas sagradas da pia Eu já tô foda, mata meu, nem amo o dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu casete Um beijo na criança, eu cojei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão Coisa que eu sou de graça, irmão Ai, carinha, a gente tocando É toda essa parada, irmã Ela volta pra perega daquele jeitão Só preciso de um dinheiro pra comprar um, né? O reitinho das crianças e o nosso pra mulher O reitinho das crianças e o nosso pra mulher O reitinho das crianças e o nosso pra mulher O reitinho das crianças e o nosso pra mulher É o seu Ai, carinha, a gente tocando É o que você queria e do jeito que você gosta Tu gosta da sacanagem, né? Ha, 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 ha Tchau, tchau.